As câmeras de segurança do supermercado registraram toda a ação. Os bandidos estacionaram a moto na porta da loja. Rapidamente, eles entram sem tirar o capacete. Enquanto um foi em direção aos caixas, o outro ficou na porta. Quando se aproxima de um funcionário, o bandido anuncia o assalto e alguns clientes se afastam do local. Ele vai direto a um balcão, onde poderia ficar o malote e o dinheiro dos caixas. Ao perceber a ação, um cliente até tenta sair, mas é impedido pelo homem que ficou na porta. Enquanto revirava as gavetas do balcão, um policial militar apaisana apareceu armado e tentou render os bandidos, que saíram correndo. Eles foram para a moto. O policial seguiu os bandidos e atirou em um deles antes de conseguir sentar na garupa. Os dois homens conseguiram fugir e ainda não foram presos pela polícia. Os dois homens conseguiram fugir e ainda não foram presos pela polícia. Os dois homens conseguiram fugir e nem os inimigos. Os dois homens conseguiram fugir e ainda não foram presos pela polícia. Legenda Adriana Zanotto